Oi, queridos e queridas, tô de volta depois de uma viagem periclitante aí. Muito obrigada pelas mensagens lindas que vocês me mandaram, que delícia perceber que aqui a gente é uma família, né, de pessoas compassivas, de pessoas empáticas, carinhosas, amorosas. Eu fiquei muito emocionada com as manifestações de afeto de vocês, pelos votos pela saúde do meu pai, fiquei mesmo assim, muito, muito grata. Foi mais fácil atravessar, e é o começo de uma travessia, né, mas eu sei que eu posso contar com esse afeto de vocês. Nós viemos aí de uma leiturada de primavera, a leiturada é uma proposta que é oposta à maratona, porque a maratona é uma correria, e a leiturada é uma caminhada apreciativa, uma caminhada literária. Então aqui o convite é que agora a gente leia três livros nesse verão. Então é um livro pra cada mês. Claro que se você quiser ler outros, obviamente eu vou ler muito mais do que três, mais três livros que tenham a ver com o verão, pra gente voltar a se harmonizar com esse calendário natural e andar mais junto da natureza, que nós andamos muito afastados dela, né? E eu escolhi três temas que têm a ver com o verão. Enquanto a primavera é a estação da infância, onde a natureza renasce e tem toda aquela novidade, a páscoa, os brotos, tudo que é novo, o verão já é uma adolescência, uma juventude da natureza, onde os hormônios estão no seu ápice, onde nós somos convidados a participarmos da abundância dessa luz. Na primavera nós lemos livros com protagonismo de criança e agora o convite é um protagonismo de jovens ou de adolescentes. Pode ser livro jovem e adulto ou cujos personagens principais estejam nessa fase da vida, que é quando a gente não é mais criança, mas a gente não é adulto ainda, não tem a maturidade que a gente vai alcançar lá no outono. Aqui a gente tem o ápice da juventude, da luz, do ir pra fora, essa sede de aventura que os jovens têm e a gente vai se harmonizar com a natureza, lendo um pouquinho de livros com essa temática que tem essa conexão com a energia do verão. Então eu escolhi aqui três temas e três livros, pra gente fazer uma leiturada tranquila através dessa estação que chegou agora no dia 21 de dezembro. O primeiro tema é um livro que se passe em algum lugar ao ar livre que inspire o verão. Pode ser uma casa de campo, pode ser um acampamento de verão, praia, um lugar ensolarado, que nos remeta a essas férias de verão. Eu escolhi Os Veranistas, da Emma Straub, pela editora Roco. Eu estava guardando esse livro muito fofo, que eu não sei nada dele, gente. É livro surpresa, vocês sabem que eu adoro ser surpreendida pelos livros. Mas eu estava guardando para ler no verão e chegou o verão. É uma família que aluga uma casa, vai a família inteira passar as férias de verão em Mallorca, que é uma cidade espanhola litorânea. E aí a gente já sabe, né? Quando reúne família, eu adoro um draminha familiar. Eu acho que esse livro vai ser bem bacana. O outro tema é um livro cujo protagonismo seja de adolescentes ou jovens. E pra esse eu escolhi um livro que está aqui na minha lista pra ler faz tempo. Contra todas as probabilidades do amor, da Rebecca Crane. Saiu pela Fairo Editorial. É um livro que se passa num acampamento, então ele também se encontra um pouco com aquele outro tema. E ele tem a ver, gente, eu acho que vai ser muito legal. Porque vocês que me indicaram esse livro, tá? É um acampamento pra jovens com transtornos mentais. Então, ou é muito ansioso, ou tem gente deprimida, ou tem gente com borderline, ou tem bipolar. Imagina um acampamento só com pessoas muito singulares, jovens. E aí, parece que dois deles se encantam e vivem um grande amor. Acho que vai ser um livro muito legal. Uma broxura bem gostosa. Diagramação também tranquila. Letra um pouquinho pequena, mas tem uma separação que dê um espaço entre as palavras, que deixa a leitura confortável. E vai unir essa coisa da juventude com a psicologia. Então, acho que eu vou curtir demais. E o terceiro tema, eu quero sugerir pra vocês um livro que vocês acreditem que vá iluminar vocês, que vá abrir um pouco a mente de vocês para entrar mais à luz do sol, à luz da sabedoria, à luz do amor. E eu escolhi esse livro aqui, do Daniel Martins de Barros, que é um professor da USP na área da psiquiatria, O Lado Bom do Lado Ruim. Eu achei bem fofinha essa capa. É um livro da editora Sestante. O Daniel, gente, olha que fofura ele. Ele, além de psiquiatra, ele também é bacharel em filosofia. E esse livro não me parece, ainda não li, não me parece ser um livro de autoajuda, não. Ele tem uma pegada científica mais forte, é escrito por um professor. E ele fala sobre a importância dos sentimentos negativos, sem essa historinha das fórmulas mágicas pra gente superar sentimento negativo. Fala da importância deles e acho até que vai falar da complicação que é essa positividade tóxica, onde a gente não pode sentir a gama de sentimentos que nós temos e que tem as suas funções específicas e fundamentais na constituição da nossa existência. Então, acho que vai ser um livro bem legal, acho que vai abrir a minha mente. Achei ele amarelinho, da cor do verão. Enfim, foram esses três que eu escolhi. Então, convido vocês a escolherem esses três livros. Um livro que se passe em algum ambiente relacionado ao verão, praia, clube, acampamento, cidade litorânea, qualquer coisa desse tipo que remeta ao verão. Um livro com protagonismo jovem e um livro que vocês achem que vai iluminar a mente de vocês de alguma maneira. Me digam aí o que vocês pretendem ler nesse verão. E daqui a pouquinho eu volto com as melhores leituras do ano, as leituras de dezembro. Agora eu tô de volta em casa, fica mais fácil gravar vídeo. Um beijo no coração de vocês e até de repente. Tchau. Tchau.